Olá pessoal, meu nome é Carlos, eu estou aqui para gravar mais um vídeo aqui no canal hoje eu vou mostrar para vocês como fazer a poda da amora aqui tem uma plantada em vaso aqui, já há bastante tempo, já mostrei para vocês produzindo algumas pessoas estavam me pedindo nos comentários para fazer a poda ensinar como fazer o passo a passo, mostrar para vocês aqui quero aproveitar e fazer também a reposição do substrato vou passar a questão de tratos culturais, questão de irrigação, questão do substrato luminosidade e dicas de cultivo, antes eu gostaria de convidar vocês a se inscrever no canal deixar aquele like, compartilhe o vídeo com seus amigos não se esqueçam de ativar o sino nenhum para receber notificações de novos vídeos aqui pessoal, a gente vai precisar de uma tesoura dessa poda planta essa minha aqui eu já esterilizei, passei o álcool a 70% sempre que você for fazer uma poda, você tem que lembrar de esterilizar antes para não trazer fungos ou bactérias de outra planta para que você vá fazer a poda aqui como é que a gente vai fazer essa poda? ela está plantada em um vaso, eu não posso deixar ela crescer muito então eu tenho que fazer essa poda curta deixar aqui de duas a três gemas em cada galho que ela vai ficar com uma boa brotação vou mostrar para vocês aqui o que é a gema vocês observarem aqui, olha isso aqui é uma gema de brotação aqui eu tenho uma, duas, três então vou fazer uma poda curta aqui onde eu tirei esse galho aqui, vão brotar três galhos novos e esse outro galho bem fino que está aqui abaixo, olha eu vou retirar ele, porque ele é um galho muito fino, ele não vai me dar produção vai atrapalhar o desenvolvimento das outras gemas que vão me dar uma boa produção então aqui eu venho aqui e elimino ele vai ficar só um galho aqui que vai me dar uma boa brotação e assim a gente vai fazendo, olha outro galho aqui bem desenvolvido vou contar novamente três gemas uma, duas, três é o suficiente, vou cortar já aqui, olha, outro galho fino vou eliminar ele aqui e cortar bem rento aqui, não sei se vocês conseguem observar aqui é onde eu fiz a outra poda tem um pequeno galho seco aqui, vou retirar ele quando eu fiz a outra poda, ele brotou aqui com uma boa produção e assim a gente vai fazer em toda a planta a gente vai procurando os galhos melhores para ficar e os mais finos a gente vai retirando para dar força para que essa planta produza bem e desenvolva bem aqui, olha, vou contar novamente aqui, olha uma, duas, três gemas vou cortar aqui com aproximadamente um centímetro essas gemas, pessoal, é onde ficam as folhas uma folha, duas, três aqui eu gosto de fazer o seguinte de retirar essas folhas para incentivar a brotação eu já retirei as folhas, eu vou deixá-las sem nenhuma folha porque assim, tanto eu incentivo a brotação como se ela tiver algum fungo ou alguma praga, alguma bactéria nas folhas quando eu reter todas essas folhas eu também elimino qualquer praga que ela tenha para a próxima brotação até porque se eu deixar essas folhas quando começam as novas brotações elas geralmente amarelam e caem então, ele já retirando essas folhas já vai adiantar o processo e assim, vamos dar pra ver Aqui pessoal já retirei todas as folhas, já fiz a poda, a maior parte dos galhos finos eu eliminei, deixei só algum lugar que eu quero preencher aquele espaço no vaso, mas olha ela fica assim, quando for daqui a 30 dias ela vai estar bem brotada já, já começando a sair as primeiras amoras, eu mostro para vocês o resultado da poda, eu vou começar a fazer a reposição do substrato, preparar o substrato e vamos fazer a reposição, aqui olha eu tenho folha em decomposição, essa aqui não tem areia, é só a folha, se você não tiver você pode utilizar terra vegetal e aqui eu tenho um esterco de curral bem curtido em proporções iguais, lembrando que o esterco de curral tem que ser bem curtido, se você não tiver o esterco de curral você pode utilizar humus de minhoca ou até o esterco de galinha, lembrando que tanto esterco de galinha como humus de minhoca são mais concentrados, então você coloca uma quantidade menor, aproximadamente a metade do que você colocaria do esterco de curral, a folha em decomposição a gente tem vídeo aqui no canal ensinando como preparar, mas você também encontra ela assim já pronta em lojas de jardinagem, aqui estou colocando proporções iguais do esterco e da folha, aqui vou acrescentar a farinha de ossos, vai me ajudar bastante tanto na floração como na produção de frutos, ela vai me repor aqui o fósforo e o cálcio do substrato e vai dar bastante energia para que essa planta desenvolva bem, lembrando que ela é muito forte, então a gente tem que colocar pequena quantidade, para um vaso desse aqui na reposição, aproximadamente uma colher de sopa, se a sopa estiver plantada no solo, a folha deve ser feita desse mesmo jeito, já a farinha de ossos você pode colocar um pouco mais, como no solo ela tem mais espaço, você pode colocar de duas a três colheres de sopa para cada planta que é o suficiente, e agora vou misturar bem, a gente tem que misturar até o substrato ficar assim bem homogêneo, esse aqui já está pronto para reposição, essa reposição é bem simples, a gente vai colocar em volta da planta, e a própria irrigação vai fazer com que esses nutrientes desçam para a raiz aqui pessoal por trás vocês observaram aqui é um gotejador do nosso sistema de irrigação irrigação automatizado, quando a gente precisa viajar, tem um sistema aqui que tem aqui no canal mostrando como fazer, que faz a irrigação automaticamente para as plantas, quando eu estou por aqui eu mesmo prefiro fazer porque eu tenho um controle maior da quantidade de água para cada planta, mas quando a gente viaja para que as plantas não passem cedo, a gente fez esse sistema de irrigação automatizado ajuda bastante, aqui feita a reposição, já em relação aos tratos culturais, é uma planta que gosta muito de água, a gente tem que fazer a irrigação com frequência, manter umidade no substrato, mas sem encharcar o solo, por isso é interessante a gente fazer o substrato assim, soltinho, para que a gente possa irrigar com bastante frequência, mas sem esse solo ficar encharcado, aqui eu faço irrigação nela todos os dias, lembrando que é uma planta que necessita bastante sol para desenvolver bem, pelo menos de 4 a 6 horas de sol por dia, já se você quer aprender como fazer a muda da mora com esses galhos da poda, aqui no canal a gente tem vídeo ensinando como fazer um método bem fácil, bem simples, que pega com bastante facilidade, aqui pessoal, eu acredito que já passei aqui o passo a passo da poda e da reposição do substrato, aqui é o nosso lado aqui, não sei se vocês vão observar aqui o nosso cajamanga, já acima aí nós temos a nossa verbena, que a gente fez poda nela há poucos dias, por trás da verbena a gente tem um vaso de menta, a gente ensinou aqui no canal também como plantar e cuidar da menta não faz muito tempo, e acima aqui um videiro da variedade gates, ela sempre produz esses encaixos pequenos, mas em quantidade, e já junto com a gente aqui o nosso Bento e Vico, está sempre por aqui cantando pela manhã, como tem bastante verde pessoal, sempre atrai muitos pássaros, eles estão sempre aqui nas árvores aqui soltos cantando, é aqui o nosso pé de acerola, já sempre produz aqui no vaso, a gente tem vídeo aqui mostrando no canal, e por trás da gente aqui a nossa dipladênia, todos os dias assim bem florida, ela floresce todos os dias, tem essas flores amarelas, muito interessante pessoal, a gente também tem vídeo aqui no canal ensinando como plantar e cuidar da dipladênia, bem vou terminando o vídeo por aqui, espero muito que vocês tenham gostado, até mais!